Música o velho cruza soleira de fadangas e bolas dongas e ouro dele no seu colar na mar de frio de curava pisa e seu ou foge de caçador meu velho invisível a borrar velho invisível a borrar neblimatóiva e brilhante em meu cerebro coágulos de sol manita matutina e que transparente cor de não meu redor se eu disser que é bem sabido você diz que é bem pior e pior do que planeta quando perde o girassol é um terço de brilhante nos dedos de minha avó nunca mais eu tive medo da ponteira também da companheira que nunca dormia sol a borrar a borrar o rai o rai o rai o rai o rai Maris e olhos tão profundos que amagam as pessoas que evitam. Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandam. São os olhos, são as asas, cabelos e a borrar. Era de turmalina e do terreiro da usina eu lhe criei. Vá de madrugada e na cadeira condenada eu lhe calei. Seu direitão de tristeza, você cala com calar. Estirado vai ficando, só fala quando eu manda. Ficando a consciência no dedo de viajar. É um medo na cabeça do cometa. Tanto na carrapeta, no louco de improvisar. Me recordando, eu sigo atendendo na linha reta. Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Eu tenho que Optologado naazione no dedo de viajar. Eu tenho que ir andarujar. Eu tenho que ir e buscar. Eu tenho que ir e ganhar avadinha do��ho, com Deus ele aprendeu. Eu tenho que ir aonde nos 받ou de direitação, A bohar